Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa aula de matemática iniciou aí com uma capinha diferente, né? Porque nós estamos trabalhando com educação financeira, tá? Que não deixa de ser aí um ramo, né, matemático. Então, no livro de educação financeira de vocês, vocês vão na página 18, tá certo? Então, vamos lá na página 18 do livro de educação financeira e nós vamos conversar um pouquinho sobre os bancos, né? Bancos e companhia. Bancos cuidam do dinheiro de terceiros, mas do meu dinheiro cuido eu, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso dinheiro. Lógico que nós fazemos aplicações, o banco também cuida, né? Porém, nós temos que ter responsabilidade. Então, vamos lá, primeiros passos. Não coloque a carreta na frente dos bois, tá? Há algum tempo, o significado desse ditado popular era óbvio para todos, principalmente para quem morava no campo. Entendia-se facilmente que o porquê... Facilmente o porquê. Hoje em dia, muita coisa mudou. Tem gente que vive na cidade e jamais viu um boi de perto. E não sabe a força que ele tem. Desconhece sua utilidade em tempos e rincões remotos. E não tem a ideia do que seja uma carreta. Talvez pense que é um tipo de caminhão. Então, não custa explicar para todos entenderem o que vamos falar. Antigamente, um dos principais meios de transporte de pessoas e cargas era a carreta. Uma espécie de carroça, geralmente puxada por bois. Tudo funcionava perfeitamente. Carreta atrás e bois na frente. Imagine alguém com a infeliz ideia de mudar a ordem das coisas? Colocando a carreta na frente e os bois atrás? A empurrar ao invés de puxar? Dá para imaginar a confusão. Tudo embolado. Assim funcionam muitas coisas. É preciso respeitar a sequência lógica. Então, assim, com relação à nossa vida financeira, também é dessa forma, né? Se nós não respeitarmos essa sequência lógica, nós vamos nos embaralhar, nós vamos nos perder naquilo que é o nosso propósito. Então, com o nosso dinheiro, nós precisamos pensar e fazer aquilo que nós conseguimos fazer, né? Não tentar fazer algo antes do tempo, porque aí você vai se perder na sua organização financeira, tá? Pensando nisso, antes de falarmos de produtos e serviços bancários, vamos fazer alguns preâmbulos e apresentar-lhes pré-requisitos para ter acesso ao sistema financeiro e a seus produtos destinados aos jovens da sua idade. Vamos falar do registro geral, que é o RG, né? Que é a sua carteira de identidade. O cadastro da pessoa física, que é o CPF. E de outros documentos que servem para a identificação. Inclusive, junto aos bancos, para abertura de contas e movimentação de valores. Então, o CPF, cadastro de pessoas físicas. O CPF é um número que identifica cada pessoa. É como se fosse um número de matrícula de cada aluno na escola. Só que é válido e oficial no país inteiro, para inúmeras finalidades. Seja onde for, identifica sempre a mesma pessoa. Então, ninguém tem o CPF igual ao do outro. Cada um tem o seu código diferente, tá? Antes de falarmos mais sobre ele, vamos ter que novamente respeitar o provérbio da carreta e colocar os bois na frente. Em outras palavras, antes de falar do CPF, temos que apresentar rapidamente outros dois documentos de identificação. A certidão de nascimento e o registro geral. Certidão de nascimento é o primeiro documento da criança ao nascer. É um direito de todos os brasileiros. Comprova, diante do mundo burocrático, a existência, o nome completo e a naturalidade, a idade e os ascendentes, os pais, os avós, conforme o caso. A partir da certidão de nascimento, é possível obter outros documentos, como o registro geral, que é a sua identidade, né? O RG, e o cadastro de pessoas físicas. Carteira de identidade. É uma cédula, né? É a carteira de identidade, também conhecida como RG, registro geral. É o documento de identificação mais usado e conhecido no Brasil. Com fé pública e validade em todo o território nacional. Na coleta de dados, para a emissão da cédula de identidade, são registradas as impressões digitais e informações da certidão de nascimento. Crianças de qualquer idade podem ter RG. Em alguns estados, há restrições para menores de 4 anos, devido à dificuldade de coletar as impressões digitais. Então, para você fazer seu RG, você pode fazer em qualquer momento da vida, né? Aqui está dizendo que em alguns estados não é possível, tá? Mas só pela dificuldade de coletar a digital, tá certo? Construindo valores. A primeira via do RG é gratuita, de acordo com a lei nº 12.687 de 2012. Você já tem o seu? A carteira de identidade contém o número de registro geral, motivo pelo qual é reconhecida também por RG. Tem o nome completo, a sua data de nascimento, a data de emissão. A data de emissão é o dia que essa carteira foi feita, tá? Afiliação, foto, naturalidade, que é onde você nasceu, né? Cidade ou estado. Documento de origem. Sua carteira de identidade, ela vai ser feita depois que você tem a sua certidão de nascimento, tá? Ou a certidão de casamento. E a sua impressão digital do polegar direito, né? Do titular, a sua no caso. Os cidadãos alfabetizados registram sua assinatura na própria cédula, que passa a valer como referência para efeitos legais. Daí você tem também o CPF e o CNPJ. O mundo burocrático reconhece basicamente dois tipos de pessoa. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Para variar, para vários efeitos legais. Principalmente patrimoniais, financeiros e tributários. Em outras palavras, assuntos que envolvem dinheiro, bens, direitos e obrigações das pessoas, tá? Então, pessoa física, sou eu, Juliana. Eu votei lá o meu CPF. Que é o meu número, né? O meu código. O CNPJ é para uma empresa, tá? Então, é diferente. São códigos de identificação diferentes, tá? Toda pessoa também chamada pessoa natural é uma pessoa física. Pessoa jurídica, por sua vez, são entidades, empresas, associações, né? De municípios, estados ou do próprio país, certo? Então, pessoa física é você o único. Pessoa jurídica envolve uma empresa, né? Ou uma associação, tá? Código civil brasileiro é o conjunto de leis que regulamenta a vida na sociedade. Existem diferenças entre dois tipos de pessoa. Tanto na definição, quanto na relação dos direitos e deveres, tá? Então, a pessoa física e jurídica, ela é identificada de forma diferente. E ela tem legislações diferentes também, tá? Todo ser humano é considerado uma pessoa física. As pessoas jurídicas adquirem essa característica quando uma ou mais pessoas físicas decidem criá-la, fazendo os registros devidos de acordo com a legislação. Ao serem registradas nos órgãos competentes, as pessoas jurídicas recebem um CNPJ, associando o seu nome a uma razão social e, muitas vezes, a um apelido, pelo qual será mais conhecida, chamado de nome fantasia. Então, vamos supor, eu, Juliana, resolvia abrir uma empresa, tá? Eu sou pessoa física. A partir do momento que eu resolvi abrir uma empresa, eu me torno uma pessoa jurídica, tá? E aí eu vou ter um novo número, um novo código, que no caso é o CNPJ. A minha empresa vai ter um nome, tá? E vai ter um apelido, porque nem sempre o nome que aparece na fachada da empresa é a razão social da empresa, né? Eu posso lá colocar a minha razão social como Juliana Ferreira Serviços, limitada. E aí o meu nome fantasia, né? O nome que eu vou colocar na fachada da minha empresa pode ser outro, tá certo? Aqui fala um pouco mais sobre o CPF, né? Que é o Cadastro da Pessoa Física, ok? O Cadastro de Pessoas Físicas é um banco de dados gerenciado pelo governo que armazena informações cadastrais das pessoas. O CPF é obrigatório para todos, porém, para ter acesso a alguns direitos e serviços, como abrir conta em bancos, os brasileiros precisam obter seu CPF. Não é obrigatório, na verdade, a tia Leu é obrigatório, né? Na prática, a maioria dos jovens a partir de 14 anos e adultos precisam tirar seu CPF, pois será exigido em muitas instituições, tá? Então, apesar de não ser obrigatório, tem serviços que você não consegue ter acesso se você não tiver o CPF. Então, você acaba se obrigando a fazer, tá? O CPF é um número único, não é permitido a uma pessoa trocar o número, assim como não é possível que duas pessoas possuam o mesmo CPF. Qualquer brasileiro com qualquer idade, inclusive bebês, pode obter o CPF. O número acompanhará o cidadão por toda a sua vida, independente da profissão, do estado civil, da idade ou de qualquer outro fator. O CPF pode ser obtido na Receita Federal, pela internet, sem custo, ou em entidades conveniadas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e nos Correios. O CPF, ele vem dessa forma que tá aparecendo aí pra vocês, tá? Ele tem 11 dígitos. Então, aqui tem um exemplo, né? 999, 999, 999, de código 09, né? 9, 9, dígitos 99. Então, você vai ter seu CPF, todos esses números vão ser diferentes, né? Vai ter algum número que diferencie o seu CPF do CPF de uma outra pessoa, tá? Então, na sua casa, você pode pedir aí pra um adulto, pra você ver qual é o CPF dessa pessoa da sua família, tá? CNPJ é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, se você tem pessoas na família que tem empresa, eles vão saber te explicar certinho essa questão do CNPJ. Qual é o CNPJ da empresa, né? Que a sua família possui, né? Então, é um código da empresa, é um código da pessoa jurídica, é o CNPJ. O CPF, da pessoa física, tá? Então, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica é um número único que identifica a pessoa jurídica em entidades como empresas, condomínios, órgãos públicos, instituições em geral. Equivale para empresas a um misto da certidão de nascimento com o registro geral das pessoas naturais ou pessoas físicas, tá? Então, aqui você vai realizar as atividades colocando verdadeiro ou falso diante desses textos que nós fizemos a leitura juntos, tá? Então, por exemplo, o primeiro documento de toda criança brasileira é a certidão de nascimento? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Então, você vai ler cada uma das afirmativas e vai marcar aqui V ou F, tá? Escreva PF para pessoas físicas e PJ para pessoas jurídicas. Então, Márcia Cardoso Barbosa, ela é uma pessoa física ou jurídica? Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, é uma pessoa física ou jurídica? Então, se for uma pessoa física, você vai colocar PF. Se for uma pessoa jurídica, você vai colocar PJ, tá? Continuando, nós temos aqui uma charge, né? E aí, você vai observar aí essa, na verdade, essa tirinha e vai responder. Números. Muito bem, senhor João. Vamos fazer seu cadastro? Observando os números, a tirinha, números e considerando o que você leu neste capítulo, escreva certo ou errado para cada afirmativa. Então, aí você vai ler as afirmativas e vai observar as falas aqui nos balõezinhos, né? Dos números que foram utilizados. E aí, o que estiver certo na afirmativa, você vai colocar e o que estiver errado também. O uso de identificadores como número de CPF é usual na vida adulta? Certo ou errado, tá? E aí, o número 4, comparando-se os números apresentados como respostas em cada uma das 4 perguntas, a resposta referente ao salário indica o quê? O que está indicando essa resposta aqui, 850, tá? E aí, nós vamos finalizando por aqui a nossa aula de hoje, né? De educação financeira, a primeira virtual, que a gente já tinha, já teve uma aula presencial, né? Que nós fomos ali, trabalhamos até a página, acho que 16 ou 17. Então, hoje iniciamos aí o nosso projeto de educação financeira, tá? Como eu conversei com vocês, essa semana nós vamos estar aí dando início ao livro de educação financeira, o livro ampliando rotas e o livro de robótica, substituindo outras disciplinas. Nossa, a tia está falando isso em todas as aulas. Sim, para que não fique nenhuma dúvida de que essa semana nós estamos vivendo uma rotina diferente da rotina que nós vínhamos tendo até a semana passada, tá certo? Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem com Deus, façam aí atividade de educação financeira com bastante capricho, tentem conversar com alguém da família a respeito dos registros, tá? Registro de identidade, né? Pessoa física, pessoa jurídica, CNPJ, CPF, o que você aprendeu nessa aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!